Águas Belas, cidade de trás O programa Cisterna nas Escolas é compromisso do governo de todos Um investimento de mais de 350 mil reais Estamos aqui na Capoeira do Garcia, na manhã deste sábado Fazendo uma visita aqui às obras que estão acontecendo De cisternas em todas as escolas do município Vamos construir 26 cisternas Parceria com a Prefeitura Municipal de Águas Belas, o prefeito Luiz Aroudo Juntamente com a FETAP Esse é um grande passo para resolver de forma definitiva a questão hídrica nas escolas Isso é de suma importância devido às grandes ciclas que a gente vem enfrentando no dia a dia Que o governo de todos, em parceria com a FETAP, está realizando nas nossas comunidades, nas escolas Esse é o governo de todos, junto com todos Na educação, na agricultura, na saúde, na infraestrutura, no comércio Fazendo desenvolvimento em Águas Belas Prefeitura de Águas Belas Governo de todos, trabalhando a cada dia Pelo Águas Belas, cada vez melhor para você Fazendo um governo de todos